E aí, manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje estamos aí no jogo Motortown, né? Um jogueiro muito bacana, muitos carros, muitos ônibus, muitos caminhões para serem comprados ainda futuramente nesse jogo, né? O jogo ainda está em desenvolvimento, é um jogo divertido, né? Ainda mais com esse novo conceito que o cara botou aqui no jogo pra gente, né? Acho sensacional, porque agora além de nós comprarmos o terreno, nós podemos construir em cima dele. Antes a gente só podia comprar as casas prontas, agora não. Agora a gente pode construir. Nunca fiz essa parte de construção, vai ser a primeira vez que eu vou fazer. Vocês vão me acompanhar. Estou indo ali com a nossa BMzona. Vamos dar uma chegadinha ali então. Vamos meter um driftzinho aqui, será que rola? Ai, ai, ai. Não rolou não. Já deu bem errado. Ih, será que eu vou atolar aqui? Ai, barilhade. É, não, não atolei, mas, né? Deu, deu, deu meio errado a situação. Beleza. Vamos desligar aí. Botar nosso freiozinho. Vamos dar um pulo aqui então. Ver como é que funciona. E não se esqueçam. Se vocês não gostaram dos vídeos, se inscrevam no canal, deixa o like e aciona o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos que saem, fechou? Vídeo novo tá saindo todas as segundas, quartas e sextas, tá? Cada dia é um videozinho novo. Beleza? Então, sextas-feiras, mais Summer Car, quartas-feiras BNG Drive e segunda-feira Motor Talk, né? Nosso joguinho aí. Vamos ver. Fazer a compra do Zantão. Comprado. Beleza, manos. Eu acho que eu já entendi como é que faz. Eu preciso ir numa lojinha, comprar o negócio pra fazer a construção. Então, vamos lá. Pelo que eu entendi, a gente precisa comprar a planta do local pra fazer essa construção. Que a gente não tem planta pra construir aqui, tá ligado? A gente comprou só o terreno, mas precisa da planta da casa. Pra gente poder fazer isso. Então, vamos lá. Vamos achar uma loja. Eita, nós. E o trocinho aqui, acelera. Segura, BNG, que o bicho tá pegando. Uh, quase bati. Vambora. Botar um pouco na câmera de dentro aqui. Eu acho que tem uma loja aqui pra frente em algum lugar. Vamos dar uma olhada. Beleza, manos. Marquei ali no mapa. Onde a gente tem que chegar pra fazer a compra do nosso... Da nossa planta, da nossa garagem, né? Então, agora é pegar e sentar o pé da nossa BM até lá. Simbora fazer esse passeio. Olha o driftão. Ih, deslizou demais. Ai, sobe. Não atola. Não atolou. Bora. Vamos. Ai, manos. Cheguei. Ih, tá me faltando combustível. Essa não. Não é um bom sinal faltar combustível. Mas tudo bem. Vamos deixá-la aqui. Isso aí. Desliga o motor. Vou ter que pensar em comprar combustível, hein? Hum? Fazer o quê? Faz a portinha. E aí? Como é que funciona? Olha, sai. Cadê os bagulho? Era pra ter alguma coisa aqui. Queria alguém. Ok. Contigo? Ah, aí, ó. Small pick space. Small size space. Ih, deu um monte de coisa. E agora? Ah, comprei. O espaço da barra rápida está cheio. Hum, preciso tirar os negócios da barra rápida. Ih, e agora? Tem que jogar fora a lanterna. E como é que eu solto essa lanterna? E agora? Ah, ferrou. Porque eu não sei soltar a lanterna, não. Será que se eu vier aqui tentar comprar alguma coisa... Não, não consigo tirar fora. É... Eu tinha que dar um jeito de soltar isso, né? Mas não sei soltar. Ah, peraí. Aqui eu ativei alguma coisa. Ah, já sei, né? Vamos... Vamos botar combustível lá no... Na nossa VM. E aí a gente livra aquela... Aquela parte do espaço ali. É isso. Tem que ser assim. Pronto, ó. Reabastecer. Reabastece de... Eita. Reabastece de novo. Beleza. E por que que ela tá se movendo? Eu tinha certeza que eu deixei o freio de mão puxado? Pronto, o freio de mão tá puxado. Muito estranho. Olha, eu gostei desse carrinho aqui, hein? Bem legalzinho. Vamos dar uma olhadinha nele. Mas o que eu quero é de quatro machos. Bem legalzinho. Mas enfim, né? Vamos lá comprar... Só que eu queria soltar essa lanterna. Mas tá. Não vou perder meu tempo vendo isso agora. Primeiro de tudo, vamos... Large Garage. Garage grande. Large Parking Space. Tá, depois eu vejo isso. Primeiro isso daqui. Uh, comprei. Olha que beleza. Aí, eu soltei, ó. Mas... Aí, eu vou comprar isso aqui também. Pronto. A lanterna fica lá. Não usa lanterna mesmo. Não sei nem por que que tem lanterna nesse jogo. Será que eu... É, que se dane. Beleza. Agora que a gente fez a compra... Pra quem quer saber onde fica isso daqui, ó. Fica aqui, ó. Aqui nós temos a pista de corrida. Tá? Uma das primeiras pistas de corrida do jogo. Que é embaixo no mapa. E aqui, fornecedor, é onde eu vim pra fazer essa compra. Beleza? Bem aqui embaixo. Agora. Né? A gente volta lá no nosso negócio. Tá marcadinho aí, ó. Partiu. Pegar nosso... Nosso monstrinho aqui de novo. Tá abastecidinho. Uh! Quase encheu o tanque. Tá ótimo. Eu vou sair cantando pneu aqui na ré mesmo. Vambora. Queimar pneu. Daqui a pouco tem que trocar esses pneus já. Ih, hu! Nossa! Que máquina, hein, tio? Mas não pega a minha. He, he, he. Eita! Ai! Foi mal, busão. Fui! Uh! 190 por hora, hein? Isso que eu tô com o motor dentro do identificado ainda, ó. Vamos lá de novo. Ih! Aqueci o motor a 195 km por hora. Deu ruim, hein? Mas tudo bem. Ei, ei, ei! Parei no mato. É, apagou o motor também. Que legal. Acontece. Isso aí! Chegamos finalmente no local onde nós vamos começar, então, né? A construir a nossa casa. Ou melhor, nossa garagem gigante. 3. Eu acho que se eu apertar aqui. Não. Aqui. Ih, como é que eu faço? E agora? 3. Baixar. Ah! Caraca! Nossa! É grande! Vá! Bota bem no canto aqui pra dar espaço pra fazer outras coisas. Ah, aqui eu posso rodar? Ah, aqui eu posso rodar. Mas aqui tá bom. E... Build. Olha aí, ó. Estamos finalmente construindo o nosso espaço. Hã? Hã? Nossa BMzona aqui, ó. Aprovar? Tá aí? Nosso espaço sendo construído. Ha! Demais. Demais. Demais mesmo. É. Isso aí vai ficar gigante, hein, manos? Isso aqui vai ficar grande. Bem grande. Ok. Vamos ver o que a gente precisa? Eita. Constructivo. Concreto, areia e tábuas de madeira de 15 pés. 5 toneladas. Eita! Você sabe o que isso quer dizer? Caminhão. Vamos precisar de um caminhão pra fazer isso aqui. Bom, concreto e areia, tranquilo. Concreto e areia a gente pega, né, usando os caminhãozinhos alogados. E o outro tem o nosso caminhãozão gigante. A gente usa pra pegar isso. Bom. Enfim. A continuação da construção fica pro próximo episódio, então. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até o próximo episódio.